É o Elite dos Mandela Diaz, diaz de JT algo, médico Sota essa porra, vai Sota essa porra, vai Sota essa porra, vai Sota essa porra, vai Vai, vai Elite Piquet Bota ela pra mamar no escurinho Tá, rei Bota ela, bota ela pra mamar no escurinho Elite Piquet Bota ela pra mamar no escurinho Tá, rei Bota ela, bota ela pra mamar no escurinho Ele, ele quer ficar mais Bota ela pra mamar no escurinho É na rave que ela se acaba É três dias que ela estica É na rave que ela se acaba É três dias que ela estica Tá jogando doce na língua Fazendo uma setinha pica Tá jogando doce na língua Fazendo uma sentina pica, vai jogando doce na língua Da onda da bala, coração batendo, corpo balança, cabunda mexendo Alto falante tá tremendo, levanta com o bote, sete sete Sua linha ela fica louca, entra no clima no beat do Gui Ela tá sentadinha, tá sentadinha, tá sentadinha, tá sentadinha, tá sentadinha, tá sentadinha O, 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 o Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai, vai, gente, Thiago Mendes Bota essa porra, vai Bota essa porra, vai Bota essa porra, vai O futuro Thiago Mendes E eu e minha filha Vai, gente, Thiago Mendes E eu e minha filha